Mais um belo trabalho da Polícia Civil no município de Bonfim. Dessa vez, o veículo que havia sido roubado de modelo SW4 na capital Boa Vista recentemente foi recuperado através de uma mega-operação das Forças de Segurança do município de Bonfim. Na última semana, a Polícia Civil de Bonfim, liderada pelo delegado Hugo Cardias, realizou uma operação bem-sucedida na Guiana, resultando na recuperação de um veículo SW4 que havia sido roubado. A ação demonstra a eficiência e dedicação da Polícia Civil em combater o crime transfronteiriço e proteger os cidadãos de Roraima. O delegado Hugo Cardias destacou a importância da cooperação internacional na luta contra o crime organizado. O delegado Hugo Cardias, responsável pela delegacia do município de Bonfim, ainda destacou que essa recuperação é um exemplo concreto do trabalho que vem sendo integrado juntamente também com a Guarda Civil Municipal do município de Bonfim. E graças ao grande empenho e dedicação das Forças de Segurança, mais um veículo que havia sido roubado e levado para o país vizinho, a Guiana é recuperado e restituído ao seu verdadeiro dono. A Polícia Civil de Bonfim tem trabalhado incansavelmente para combater o tráfico de veículos roubados na fronteira com a Guiana. A recuperação do veículo SW4 é mais um resultado positivo desses esforços. A operação também contou com o apoio de autoridades guianenses que têm colaborado estreitamente com a Polícia Civil de Roraima. A recuperação de mais um veículo que havia sido levado para o país vizinho é uma grande vitória da Polícia Civil combatendo a criminalidade. Bruce Viana, para o Hora da Verdade de Roraima. Obrigado. Obrigado.